Pessoal, a gente tá aqui na Lamar, Lamar Modas, né? Tá aqui, ó, no Instagram, Lamar, arroba Lamar Oficial. Ó, tá aí o endereço deles pra vocês, o WhatsApp também, tá? Entre em contato com a loja, segue eles no Instagram. Olha que legal, gente. Eles têm uma moda, seria uma moda boutique, né? Isso. Olha que bacana a modinha boutique deles, gente. Olha que linda. Tem muita, muita, muita variedade, tá? De estampa, de modelo. Entre em contato, faça seu pedido, vale super a pena. A gente vai mostrar algumas coisas aqui. Eu tô aqui com a... Vivian. A Vivian. A Vivian vai mostrar pra gente aqui algumas peças. Vivian, quanto tá saindo essa? Essa peça aqui tá saindo 60 reais. 60 reais. É um macacão? É um macacão de linho, tá? Olha que isso, gente. Tem um cinto, tem um cintinho aqui atrás também pra ajustar na peça. Olha que legal, já vem com um cinto, tá? Super lindo. É um linho, né? É um linho, isso. Olha isso, gente, um macacão de linho. Tá bordado, a gente tem um tag também, bem trabalhado, fabricação própria. Olha isso, gente. Fabricação própria, um macacão de linho, tá? 60 reais, já vem com um cinto. Coisa mais linda, gente. E tá super barato, né? Então, pra fazer o seu estoque aí de macacão, que vende super bem, a mulherada tá usando, tá muito em alta, né? Nessa moda boutique, vale super a pena. Ah, vamos lá, tem a calça também, né? Esse daqui é um conjunto. Ah, é um conjunto. É um conjunto. Refinho de gata, uma calça, tá? A calça é forrada, ela tem punho aqui na perna. Olha que legal, gente. E essa peça é o nosso campeão de vendas, ele tá vendendo super bem. É o que mais sai? E você vende o conjunto ou só separado? Não, ele é o conjunto. Só o conjunto. E quanto tá saindo o conjunto? 55 reais, gente, olha isso. Vou mostrar aqui no manequim como fica. Olha como vende super bem, tá? Tem o cintinho aqui na calça, né? E a... Essa blusa, ela tá interna, né? Isso, ela tá por dentro da calça. Olha que legal, gente, que fica super soltinho, veste super bem, deixa confortável, né? Qual é o pano dela? Ela é viscose. É um viscose? É uma lavada, tá? Aham. E ela tem forrinho na calça também, não fica transparente. Na blusinha também tem forro. Entendi. Vamos só voltar um pouquinho aqui. Macacão, o tamanho dele? Que o pessoal vai perguntar. Tamanho PMG. PMG, o G veste até quanto, mais ou menos? 44. 44? Aí, gente, tamanho PMG veste até 1,44, faz envio via ônibus? Sim. Faz? Ônibus, correio. Olha aí, gente, envia pelo correio também, então aproveita você aí que é de longe, que é de outro estado, precisa fazer estoque, tá começando a vender agora, entre em contato com eles, eles têm um preço super bacana, tá bom? E tamanho também, né? Gente, tamanho é tudo na hora de vender, né? Olha isso, que bacana. Vamos lá, esse aqui é um vestidinho? Esse é um vestido, inclusive é lançamento, ele é de linho também, tem várias cores, cores, tá, tem esse ali, essa amarração na cintura, que dá uma cinturada na cintura, vai definir mais na modelo, o zíper também, que tá dando todo um diferencial, e as cores que tá usando agora no inverno, né? Tá muito bonito, né? Tem mostarda, preto... O mostarda tá super em alta, né? A mulher, ela tá querendo muito mostarda. Aqui é conjunto também? A gente vem separado, a bolinha é de crepe, tem M&G, tem várias cores também, a calça, ela é de linho, tem esses botões na lateral, que dá um super charme, assim, tem, ela é com zíper invisível também, pantalona, veste super bem. É uma pantalona, né? Pantalona. E tá saindo quanto? Quarenta e cinco a calça e vinte e cinco a blusinha. Quarenta e cinco a calça e vinte e cinco a blusinha, gente, olha que lindo que fica, a blusinha é de amarrar, né, e tem uma lateral, não seria uma cingana, né? Não, ela não é cingana. Qual esse modelo? Tem um nome pra ele, não? Essa blusa é uma blusa básica com babado na mão. Ah, com babado. Tem uma cintura pra também ajustar o corpo. Fica muito, muito lindo, né? Bem estiloso. O vestido do senhor, o quanto, perdão? O vestido cinquenta. Tá saindo cinco. Desculpa, esse de linho quarenta e cinco. O de linho quarenta e cinco. A calça de linho quarenta e cinco e a blusinha vinte e cinco. Olha aí, gente, a calça de linho quarenta e cinco, tá? O vestidinho tá saindo a quarenta e cinco também e a blusinha aqui, ela tá saindo a vinte e cinco. Atacado a partir de quantas peças? Três peças variadas. A partir de três peças variadas você já faz envio pra todo o Brasil? O envio é acima de duzentos reais. Então tá. Então, gente, atacado aqui na loja, tá aqui na banca, é a partir de três peças e pra envio a partir de duzentos reais, tá? Mas dá super certo, é só entrar em contato com eles, tem muita variedade, pode ser sortido, pode ser variado, tá bom? Então, assim, você quer comprar um vestidinho, por exemplo, um macacão e um conjunto? Fica à vontade, a partir de duzentos reais eles já enviam pra todo o Brasil. Compensa demais, né? Vamos lá? Tem mais alguma... Ah, aqui, ó. Você tem uma estampada que é diferenciada aqui, né? A gente não tá exposto, mas o vlog tá pra você ver. Gente, o atendimento deles é super legal, tá? Você pode chegar aqui, eles vão mostrar a peça pra vocês tranquilamente. Olha que lindo. Esse é um vestidinho, tem um elástico. Ah, é um vestidinho diferenciado esse, né? De viscose forrado também. Olha que legal o forro, gente. Olha a etiquetinha bordada. Olha que legal o forro. É um viscose forrado, né? Bem acabado. Tem um elastano aqui na... Tem um elástico na cintura. Na cintura, né? Dá um becote UV, olha. Essa peça fica bem bonita. E tá saindo quanto esse? Ele tá 35. 35 só? Isso, 35. E tem várias estampas diferentes, né? Eu tô vendo aqui, tem animal print. Isso. Olha que bacana, gente. Tem folhagem. Tem floral, né? E tem outras estampas também dele. Muito bacana. Gente, entra em contato, compensa super. 35 reais vocês vão fazer o estoque aí da loja de vocês. Pra você que a sacoleira tá começando, vale super a pena, né? Vestidinha 35 reais, gente. Vende super bem. Olha isso. Esse aqui é um... Isso é uma saia nude. Ah, é uma saia midi. Forradinha também, tá? Com zíper. Olha que lindo. Zíper invisível. A saia também tá saindo 35. 35? E qual o tamanho dela? Veste até que tamanho? Eu tenho ela disponível no M e no G. No M e no G? De 40 a 44. Olha aí, gente. De 40 a 44, a saia midi forrada, tá? Com zíper invisível. Olha isso, que lindo. E você tem várias estampas também, né? Animal Print, floral. Olha o estoque, gente. Tem muita coisa. Entre em contato. Faça o seu próprio estoque, porque compensa demais pelo preço, tá? Olha aqui. Uma variedade, variedade de estampas, tamanhos, tudo de maneira. Esse bordô aqui seria um... Esse eu vou abrir pra você. É um chamise. Ah, um chamise. Ah, é esse aqui, ó. Você tem ele no verde, bordô... Verde, bordô e preto. E preto. Olha isso, gente. É esse aqui, só que no bordô. Olha que lindo. Os botões, ele é manguinha 3 quartos, tá? Aham. Manguinha 3 quartos, né? Olha que lindo, gente. E a tendência de um gizão, né? A cor, o bordô tá muito forte também, né? É bordô, a mostarda tá muito forte. Olha isso, gente. Fica muito lindo, né? Coloca um acessório, uma bolsa do lado e vai pra qualquer lugar, né? Gente, aproveita e entra em contato com a Lamar, tá? O pessoal aqui da Lamar é super, gente, boa. A gente mostrou aqui com a Vivian, né? E tem também o... O Marcos. O Marcos, tá aqui, ó. A Vivian é meio fugitiva, mas ela vai aparecer, ó. Ela aqui, ó. A Vivian, o Marcos. Tudo bem, vem comprar com a gente aqui que vocês vão se surpreender. Nossos preços, qualidade e atendimento exclusivo pra vocês. Olha aí, gente, aproveita, tá? A Vivian super simpática, mostrou tudo aqui pra gente. Então aproveita, entra em contato com a Elis. Olha o Instagram. Tá aí de novo o Instagram de Elis, tá? O WhatsApp e o endereço. Vem pra cá, gente. Corre que vale super a pena. Até a próxima dica. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, segue a loja lá no Instagram e segue a gente também, tá bom? Até a próxima dica e tchau, tchau.